Você já ouviu falar que a vida é comparada com um passeio na montanha russa, os momentos altos, os baixos, as curvas, o 360, as emoções ali se afloram, raiva, ódio de si mesmo, frustração, suor, choro, enjoo, você quer ter o controle de tudo, mas não tem, em apenas alguns minutos o seu corpo sente e demonstra as suas emoções, a montanha russa nos dá um exemplo de tudo isso, dizendo que tudo passa, todas as situações que estamos vivendo neste momento vão passar, não ficaremos nesta situação atual para sempre, Deus é bom e está no controle, Deus está no controle de tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí